Vocês, paz, saúde e propriedade, e que Deus abençoe todos vocês em nome de Jesus. Quero também agora pedir para todo mundo levantar as mãos, vamos rezar o Pai Nosso. Pai Nosso que está no céu, santificado seja nosso nome, que a noite o Vosso reino seja feita a Vossa vontade, assim na terra como no céu. Pai Nosso que cada dia nos dá hoje, perdoai as nossas ofensas, assim que ao nós perdoamos que nos tenham pedido, não deixeis cair em tentação. Um abraço a todas essas mãos.